Fiquei sem sentir o meu braço depois que eu inventei de levar pra casa uma planta aquática que eu encontrei na rua Ela estava em um córrego na beira da estrada e eu não faço ideia de como é o nome dela Se alguém conhecer, deixa aí nos comentários A minha ideia é colocar ela no local onde fica a Nifea E eu já adianto que não foi nada fácil No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Com a ajuda dessa pinça eu comecei limpando a área onde vamos colocar a plantinha que achamos De uma hora pra outra a pinça simplesmente quebrou quando estava tentando cortar o caule da Nifea Eu ia fazer tudo com essa pinça pra não ter que colocar o braço nessa água gelada Mas agora eu não tenho outra escolha Galera vocês não tem ideia da sensação de colocar o braço dentro de uma água congelante A pele fica queimando e o braço completamente durmente e você para de sentir ele E agora vem a parte mais difícil porque pra colocar as plantinhas tem que fazer com bastante calma Pra não levantar muito substrato e sujar a água E depois de quase perder um braço eu acabei e vou mostrar o resultado pra vocês Mas antes não esquece de ir no link da minha bio tem um iPhone 15 Pro Max ou 9000 no Pix esperando por você Galera então curte aí se gostou e comenta planta se chegou até o final